Você já parou pra pensar como são produzidos os pratos de bateria? Eu estou aqui em Avaré e vou desvendar o segredo do Domaine Symbols e também do Chico, seu criador. Eu sou o Gabriel Coelho e esse é o Braba Desbrava. Fala turma da TV Brava! Sou Francisco Domaine, eu sou o criador do Domaine Symbols e eu vou levar vocês pra dar uma volta na Fátima. Viajamos 300 quilômetros para mostrar a você todas as fases da fabricação de um prato de bateria. Mostraremos cada setor da fábrica e o Chico irá explicar cada processo. Manda bala, Chico! Esse primeiro processo é o processo de fundição. É aqui que faz a mistura dos materiais. Mistura o cobre com o stein. A gente usa o material 99.98 puro. Todo o material da Domaine é comprado com certificado de origem, com certificado de qualidade e de pureza. Primeiro você adiciona o stein, depois você adiciona o cobre. E a gente coloca isso dentro de um pote de argila grafite que a gente chama de cadinho. Esse pote vai aí dentro do forno e a temperatura chega a 1500 graus. Depois que a mistura está feita, o pote é sacado aí de dentro, é tirado de dentro com a ajuda de uma ferramenta. É colocado em uma outra ferramenta, colocado sobre a mesa, apoiado às duas extremidades e a gente começa a vazar o metal derretido. A mesa é composta de várias panelinhas com água dentro. E o metal cai dentro dessa água, que ajuda a gente a manter o metal mais unido e evita oxidar a parte superior do lingote. Depois do metal derretido dentro dessas lingoteiras, dessas panelinhas, a gente fala que tem o lingote. Durante o processo, acontece de espirrar umas gotas e isso acaba se grudando sobre a superfície do lingote. Por isso, a gente opta por depois de tirar o lingote dentro dessa panelinha já sólido, ainda incandescente, quente, super quente, esfriar de um dia para o outro e aí a gente vai para um processo de limpeza. Todos eles são limpos e depois selecionados por peso. A limpeza acontece removendo essas gotículas ou qualquer outro tipo de imperfeição da parte superior do lingote e fazendo um polimento e uma escovação da parte de trás do lingote. O próximo processo é o processo de laminação. Esses lingotes que vieram da fundição, eles são selecionados por peso. Quando você vai montar a carga dentro do forno, você vai ter que saber o que você vai colocar ali dentro do forno. Então, você seleciona uma massa, ou seja, um peso, que vai te resultar num prato que tem espessura e diâmetro de acordo com aquilo que você precisa produzir. Primeiro, você coloca o lingote dentro desse forno. Esse forno trabalha a mais ou menos uns 750 graus. Uma vez que chegou a temperatura do lingote, você passa nessa máquina que chama laminador e ela comprime o lingote e ele começa a virar uma chapa. Esse processo se repete diversas vezes até você ter o diâmetro e a espessura. Durante esse processo, o prato é extremamente quebradiço. Se você jogar no chão, se ele encostar em algum lugar, ele estilhaça que nem vidro. Quando você tem o diâmetro e a espessura que você precisa para um determinado modelo, você escolhe a cúpula que você vai colocar nele. E aí ele vai para o processo de cúpula, onde ele é esquentado de novo e a cúpula é prensada no centro dele quente. Depois disso, o prato é colocado sobre o chão para resfriar. Ele recebe um banho e depois ele volta para o forno. E aí a gente vai para o processo de têmpera. Esse banho, ele ajuda a fazer com que o prato solte os óxidos de estanho, que são essa camada preta que está sobre o prato, e protege ele também da chama intensa do forno. Quando ele está na temperatura certa e ele já ficou a quantidade de tempo correto dentro do forno, a gente escalda ele na água e então essa oxidação se libera e o prato muda o estado dele, o estado mecânico dele de extremamente quebradiço para maleável. Logo depois dessa têmpera, é feito um negócio que a gente chama de backbending, que é ficar movimentando o prato, entortando ele para todos os lados para fazer com que toda a estrutura molecular dele fique um pouco mais estável. Ele aceite melhor as conformações que virão depois. Esse prato, ele não tem furo central na cúpula e ainda não é perfeitamente redondo, porque durante o processo de laminação ele não fica perfeitamente redondo. É feito o furo central, depois é feito o corte circular, onde a gente corta ele meia polegada maior do que o diâmetro final. A borda fica extremamente cortante. E vamos para o próximo processo que é a conformação. A conformação consiste em fazer com que o prato comece a ter curvatura. pode ser na prensa hidráulica, no martelo mecânico, martelo manual, ou a combinação de todos eles, dependendo do determinado modelo. Uma vez que o prato tenha a curvatura correta, ele vai para essa máquina que chama fresa, e é onde você deixa o prato perfeitamente com o diâmetro correto. Alguns modelos a gente tem a usinagem, que é o torneamento, onde se remove o material. São várias combinações. E a remoção do material, ele me ajuda a fazer outras coisas na parte acústica. 100% de todo esse material que é resultado dessa usinagem, ele é reaproveitado na função depois. Uma vez que o prato está usinado, já no processo final, já ok, acabamos de fazer o prato, ele vai para o teste. Ele sobe para fazer o teste acústico. No teste acústico, primeira coisa, é observado qualquer tipo de defeito, se ele está torto, se ele está com a coloração correta, se a usinagem está dentro do padrão, se o diâmetro dele está correto. Sendo aprovado, vai para o teste acústico. Aí a gente faz um teste, que a gente observa o range acústico. Por quê? Um prato sempre é diferente do outro. Ele tem que corresponder a um espectro sonoro, que ele tenha a mesma explosão, o mesmo sustento, o mesmo decay, com a mesma quantidade de wash. Aprovado, ele é liberado para o logo. Ele vai para o logo, e o logo é aplicado de uma forma bem artesanal. Porque primeiro é mais conveniente para a gente, é mais rápido. e me dá um resultado muito bom. Depois do prato com o logo, o prato vai para a prateleira, de acordo com o pedido, acontece a secagem, e no próximo dia, ele já é embalado e despachado para o cliente final. Agora que você já aprendeu os segredos da Domene, vamos descobrir como toda essa história de fazer pratos começou. Estou aqui com o Chico Domene, mais uma vez obrigado por ceder esse espaço aqui para nós, do TV Braba. Chico, como que nasceu a Domene? Como é que surgiu? A Domene surgiu da minha curiosidade, da falta de informação. Eu olhei para um prato e falei assim, como é que será que faz esse trem aí? E aí não tinha, não achei informação. E a falta de informação, fiz com que eu fosse pesquisar e correr atrás. Toda a trajetória até chegar aqui, foi basicamente isso. Falta de informação, falta de equipamento, e uma necessidade, uma vontade muito grande de criar as coisas. É mais legal fazer as máquinas do que os pratos. E você sempre tocou bateria, você sempre foi baterista, você sempre teve essa curiosidade por pratos. Como que começou essa? É, eu sempre fui bateria, eu sou bateria desde seis anos de idade. E sempre fui curioso, gostava, sempre gostei muito de mexer com coisa manual, né? E aí um dia eu estava sentado lá, sempre querendo saber como que fazia casco, sabe, curiosidade mesmo. Um dia eu olhei para o prato e falei, como é que faz isso? Fui atrás e ninguém sabia me falar. E como que foi esse processo para a descoberta? Você viajou, o que foi que aconteceu? É, o processo foi mais ou menos assim. Eu tinha recém voltado para a Varé, que teve um período que eu morei em Presidente Prudente. Eu tinha recém voltado para a Varé e eu tinha meus pratos, todo SEG, B8 Pro. E eu olhava o prato e falava assim, poxa, como é que faz? Aí a gente ficava procurando, meu avô, ele tinha uma oficina gigantesca, meu avô japonês. Eu tinha um avô espanhol, o domênio, que representou para mim, meu pai, minha mãe, mais um monte de coisa, em termos de criação, educação, e eu convivi muito pouco com ele, né? Ele faleceu, eu era muito novo. E ele sempre me incentivou a fazer as cagadas. Sempre, sempre, sempre. E eu juntei as duas coisas. E aí fui buscar um pouco de informação técnica sobre o que que era, qual é que era, levei para o meu avô, o que é isso aqui? Ele falou, não, é bronze, é bronze, mas sempre super superficial tudo, né? Aí eu encatei um martelo e resolvi martelar meu prato para ver o que acontecia. Eu destruí o prato, lógico. E eu colecionei vários pratos destruídos. Todos os meus pratos eu mexia e eu fui entendendo um pouco acusticamente o que que podia acontecer com o prato, né? Olha, faz assim, ele dobra aqui. Como é que eu desdobro ele? Como é que faz? E fui na curiosidade, na tentativa, tentativa, errando, 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 acertando, errando, acertando. E fui começando a entender mais. De tanto conversar com um monte de gente de vários setores, eu fui entendendo um pouco melhor. Só que daí eu fui morar no Japão. Eu morei ao todo seis anos no Japão. Então, eu fiquei dois anos da primeira vez. Nesses dois anos, eu trabalhei numa injetora de plástico. E depois eu fui numa injetora de alumínio. E comecei a entender um pouco mais sobre isso. E o acesso às coisas lá é muito mais fácil. Sim, sim. E aí eu comprava prato quebrado em leilão. E olhava os pratos, olhava como é que era e tal, de um monte de marca. E assim começou o meu estudo. Fazendo cagada, olhando e observando e tudo mais. E eu comecei a estudar na escola da Yamaha. Ah, legal. Comecei a estudar áudio na escola da Yamaha, em Hamamatsu. E aí... Eu fui começando a fazer um... Um cruzamento das minhas informações de acústica com o que acontecia mecanicamente nos pratos. E fui fazendo o curso dentro das fábricas que eu trabalhava. Eles ofereciam o curso e eu fui fazendo. Aí eu voltei pro Brasil. Fiquei um tempo aqui tocando... Sim. Dei arranjar uma bigorna, um martelo. Eu comecei a fazer umas modificaçõeszinhas. Tudo pra mim. Sim. E foi tudo muito devagar, muito singelo, muito... Voltei pro Japão. Fiquei mais dois anos, eu trabalhei numa fábrica que chamava Enkei, que fabricava roda de alumínio, injetora. E lá tinha laboratório, eu comecei a... Eu fiz um monte de curso. Comecei a trabalhar no laboratório, comecei a trabalhar, eu tirava rebarba das peças. Aí eu comecei pra caldeira, comecei a entender um pouco mais da fundição, de injetora, de metalografia. Aí começou a ir mais fundo, voltei, eu continuei o meu estudo na Yamaha, comecei a entender mais de modificação que eu fazia nos pratos, eu voltei pro Brasil. Fiquei um tempão aqui e aí eu comecei a fazer. Mais sério. Aí eu já tinha um setup meu modificado por mim, mas sempre prato que já existia eu modificava. Voltei pro Japão, fiquei mais dois anos. Voltei de férias que no Inca mais ia voltar pro Brasil. Deu crise internacional e eu fiquei de vez. E aí eu montei um bar. E nesse bar comecei a ter um monte de batera tocando. Isso aqui em Avaré? Aqui em Avaré. E aí eu comecei a... Opa, agora eu já sei mais ou menos o que fazer. Eu conseguia modificar acusticamente os pratos. Eu já sentia confiança de cobrar por aquilo que eu tava fazendo. E os meus camaradas sempre mandavam prato pra mexer. E começou a ficar bom, começou a ficar interessante. Aí eu resolvi montar um torno. Legal. Aí eu comecei a entender o que era o torneamento, o que fazia, como é que você machucava no torno, o que você não podia fazer. E... comecei a escrever mensagem, e-mail, pra todas as fábricas que eu conhecia. Ninguém me respondia, ninguém me respondia, ninguém me respondia, ninguém me respondia. Um dia recebi um e-mail. Ah, você é do Brasil, né? Aqui na Turquia tem um monte de café brasileiro, todo mundo gosta de café brasileiro, e na minha cidade, aqui em Avaré, tem a fábrica da Melita. Sim. Eu fui na fábrica da Melita, comprei uma caixa com seis pacotes de café, tipo, é... seis torras diferentes, com tipos diferentes, meti no endereço da fábrica na Turquia e mandei. Aí os caras voltaram e me responderam, ah, chegou o café aqui, muito obrigado, e a gente conversava de tudo, de tudo, menos de prato. e eu querendo falar de prato, os caras desviavam. E eu tava cansado do bar, porque eu não sou noturno, né? Sim. E o problema do que eu tô trabalhando no bar é que você cansa à noite e no outro dia de manhã você tem que estar de pé pra fazer tudo funcionar. Eu tava cansado, e tinha um sócio, que é o Franco, e é como se fosse meu pai, o Franco já faleceu já, e falei, o Franco falou, vou investir nos meus pratos. Saí, catei a grana, paguei todas as minhas contas atrasadas, que era muita, fiquei sem um puto, voltei a tocar, um dia cheguei pro Franco e falei, Franco, quero ir pra Turquia, dezembro isso, quero ir pra Turquia. Qual ano? Uma boa pergunta, dois mil e nove, dez, eu preciso, por aí, nove e dez. E aí o Franco falou assim, ó, você quer ir? Falei, velho, mas não tem um puto. Falei assim, te empresto meu cartão. Me deu o cartão. Fui na agência de viagem, falar com a amiga Leila. Leila, tô querendo ir pra Turquia, assim, assim, a gente conseguiu uma passagem direta, só que não dava pra parcelarem uma vez no cartão. Falei, tá com o pau. Fez uma vez no cartão, o cartão do Franco eu vencei um mês depois, eu falei, beleza. Peguei a montanha no filme, fui, cheguei na Turquia, era neve, meu irmão, pra tudo quanto é lado, que você não tá entendendo também, era muita neve. E cheguei na porta da fábrica, o cara abriu, quero entrar em inglês, né? Quero entrar, os caras não falavam inglês, desceu, o gerente comercial, que é o único que falava inglês, falava, você não vai poder entrar, porque não é autorizado, não pode entrar. E não deixaram entrar, fecharam a porta, eu sentei na calçada, botei o capuz, e neve caindo, e eu lá nas calçadas. Aí de novo, pô, deixa eu entrar. Enfim, acabou o dia, eu fui embora pro hotel. Cheguei no hotel chateado, aí eu pensei, poxa vida, vim do Brasil até aqui, gastei uma grana que eu não tinha pra entrar na fábrica, nem na fábrica eu conseguia entrar. Amanhã eu volto, vou ficar dez dias, voltei no outro dia. Cheguei lá de manhã, sentei na calçada. Os caras ficaram com dó de mim, abriram a porta e me deixaram entrar. A hora que eu entrei no lugar, sabe quando você, eu tava tão nervoso, que eu olhava pras coisas, mas eu não via. Entendi. Eu não consigo me recordar do que aconteceu. Não tem memória nenhuma. Não. Eu tenho memória de eu conversar na salinha, e tomar um chai, e no final das contas, eu voltei pro Brasil com um par de hi-hat de 14, blank. O que é blank? Blank é isso aqui, ó. É uma chapa, esse aqui já tá até pré-conformado, é uma chapa reta que não tem forma nenhuma, que é um redão de comércio prato, né? Eu voltei com um par de hi-hat de 14, um crash de 16, um crash de 18, um ride de 20, um ride de 21. Cheguei na casa da minha mãe, no fundo, onde era a minha oficina, eu peguei um blank e coloquei em cima da mesa, assim, ó. Olhei, sentei na bigorna, coloquei na bigorna, falei, bom, eu sei pegar um prato que existe e modificar, mas como é que eu faço isso aqui virar um prato? Falei assim, eu não sei. Ah, apaguei a luz, fui embora, e vida que segue. Voltei a tocar, voltei a dar aula, eis que meu telefone toca. Ô, bonitão, não esquece, amanhã vem essa fatura do meu cartão. Falei, nossa, e agora? O que que eu faço? Eu vou tentar fazer aqueles pratos. e pra ir na casa da minha mãe, que hoje é onde é a minha casa, da onde eu morava, é uma linha reta, é na mesma rua. E tem uma praça e tem um banco na esquina. Tava passando em frente ao banco, assim, e encontrei um amigo, Paulinho. Chiquão, fiquei sabendo que você foi pra Turquia, aprendeu os negócios lá, que você tá fazendo um prato bem pra caramba, eu quero fazer um set. Falei, Paulinho, eu vou fazer um setup pra você, acabei de trazer o material da Turquia, eu vou fazer um setup pra você. Vai custar tanto. Falei assim, vai que cola, né? Sim. Beleza, vamos aqui no banco, eu já vou sacar o dinheiro. Ele sacou a grana, deu a grana na minha mão, eu fui, paguei o frango, fiquei sem um puto no bolso, sentei na bigorna, falei assim, agora eu preciso fazer esses pratos. E fiz. Todos os pratos. Ficaram perfeitos? Não. Mas antes feito do que perfeito. Aceitável. Entreguei pro... pro Paulinho. Comecei a fazer mais modificação, Paulinho começou a falar dos pratos, começou a vir mais um monte de modificação, eu juntei uma grana, mandei um e-mail pra fábrica, falei assim, ó, lembra de mim? Tô voltando. Os caras me receberam, voltei com duas malas de 32 quilos, cada uma de blanque. E assim, tudo começou. Cara, essa história que vocês que estão acompanhando aí é uma história de cinema, uma história de filme. E a partir disso surgiu a fábrica. É, aí que acontecia. Eu não tinha martelo de martelar prato. Eu tinha um martelinho que eu tinha lá, aqueles de bolinha. E eu martelava com aquilo. Então, assim, óbvio, eu não tinha, o meu prato não ficava com curvatura, ninguém me ensinou a fazer, ficava tudo meio torto, meio reto. A cúpula normalmente enfiada pra dentro do prato, que eu não sabia corrigir e tal, funcionava. E eu fui melhorando isso aí. Aí, eu ia pra Turquia trazer os blancs. Eu ia pra Turquia trazer os blancs. Comecei a ficar um pouco melhor, porque eu comecei pra Turquia, fiquei amigo, amigo de verdade, íntimo da turma lá. Eles sentavam com os caras, os caras vinham me explicando, mais ou menos. Fui aprendendo um pouco de turco, já começava, já tava falando um pouco de turco. E aí, um dia eu recebi uma mensagem. De repente, apareceu no meu, na época era Facebook, no meu Facebook, um grupo, todo mundo falando inglês, e eu no meio do grupo, eu não sabia do que se tratava. era o Mustafa Diril, dois filhos dele, e o Jonas Rilman, que é o... ele que é o... o manager do... Esse é o Mustafa Diril, pra quem não sabe. Então, o Mustafa Diril, ele que criou os Bizânce da Maina, criou os tuentes da Paiste. e o Mustafa falou assim, você não quer vir aqui na minha casa passar um mês? Eu gostei do seu trabalho. Ah, eu dei um jeito de ir, fui lá, fiquei lá, e durante o período que eu tava lá, ele falou assim, seguinte, eu tenho três filhos, nenhum dos três tem interesse, e eu não quero que eles tenham interesse. Você não quer aprender? Caramba. E aí, foi onde eu comecei a aprender, um pouco dessa questão. Sim. Só que junto com isso, teve toda a experiência de fazer sozinho, de fazer a modificação, de entender B8, entender B10, eu trabalhava com o material que eu tinha. E os meus anos do Japão, de todos os cursos que eu fiz, segurança do trabalho, metalografia, análise química de material, enfim, mas um monte de outras coisas, né? Eu fui fazer, eu fiz um monte de curso de metalurgia também, eu não sou um engenheiro metalúrgico, mas eu entendo bastante, eu fuço bastante, eu li muita coisa sobre, comecei a conversar com os artesãos independentes que tinham na época, e fui entendendo um pouco melhor o que era aquilo, e eu comecei a juntar as duas coisas pra ter o meu, a minha assinatura, né? Só que, enfiar blanque dentro da mala e trazer pro Brasil, é muita picaretagem. ir pra Turquia, compra prato, traz pro Brasil, revende, é muita picaretagem, não dava. Aí eu fui fazer importação formal, nossa, aí eu quase quebrei, porque é tudo muito caro, e a minha tabela de preço ficou inviável, e eu fazia 100% dos meus atendimentos no Facebook, e era eu sozinho fazendo tudo. E aí eu falei assim, bom, e tem uma outra coisa, se eles falam assim, não vou mais vender blanque pra vocês, meu negócio acaba. aí a minha curiosidade de querer aprender a partir da fundição, que ninguém me ensinou até então, e fazer o prato e ter autonomia, começou a despertar aquele interesse de querer fazer a fundição, a laminação, fazer todo o processo aqui. E aí tinha um amigo meu, que hoje é meu sócio, que é o Piero, e a família dele tinha uma fundição de alumínio, e eu fui lá. Ó, será que eu queria fazer um disco de bronze, assim, não sabia nem que bronze que era. O bronze assim, e tal, todo mundo falava que não dava, o Piero falou assim, ah, vamos pensar. E aí começou a maluquícia, ele meio que comprou a maluquícia, né, e veio junto me ajudando nesse desenvolvimento do bronze. E aí eu fui aprender como é que fazer importação, começamos a fazer importação, começou a ir, e comecei a desenvolver a liga aqui, explodimos fábrica, umas duas, três vezes, a fábrica da família dele, no caso, né. Caramba, como você explodiu a fábrica? Explodi, porque tem temperatura certa pra fazer as coisas, senão, você vaza o material dentro de água. Se você não subir a temperatura que tem que estar todas as coisas, tem choque térmico, enfim, tem um monte de coisa que pode acontecer. E a gente foi tentando, né, e isso aí foi levando cada vez, assim, essa busca de informação foi melhorando um pouco, porque daí eu comecei a entender os problemas de laminação que aconteciam na Turquia, os problemas de enlade, deformação, o problema de infundição, e comecei a entender mais e começamos a fazer mais e tal, mas ainda continuando importando e eu queria nacionalizar. E aí chegou nesse, chegou num ponto que, lembra que o dólar deu uma explodida? Sim. O dólar explodiu, a minha carga deu canal vermelho na entrada e eu fiquei sem um puto. Ah, eu não vou achar. E aí, e nesse meio tempo, a minha mãe começou a apresentar, minha mãe falava mais de dez idiomas fluente, e de repente um dia ela acordou e só falava francês. só francês com todo mundo e a gente achou até que era zoeira, ficou procurando, entendendo o que que era e começamos a fazer exame, começou a fazer teste, aí depois ela voltou para o português, ela falava as frases tudo trocadas, a ordem das palavras tudo trocada, de repente ela olhava assim, olhava para um pão, falava assim, nossa, esse hambúrguer está uma delícia. Ela começou, aí minha mãe estava com Alzheimer e meu pai e minha mãe, eles eram separados. Antes de eu voltar de presidente e presidente para a Bahreia, meus pais se separaram. Um dos motivos de eu ir para o Japão foi justamente para pagar a conta e ajudar minha mãe a sustentar a casa. E aí minha mãe estava com o comecinho de Alzheimer, na verdade, já tinha um certo avanço nesse ponto, e meu pai, ele morava em outra casa separado e eu morava em outra casa e meu pai começou a ficar doente também e eu comecei a ter problema dentro da minha casa e eu arranjei um sócio para investir num laminador, numa fundição, comprar os equipamentos e o cara investiu achando que era uma coisa e eu não tinha experiência suficiente para ser transparente e montar um business plan para o cara e aí teve um monte de desencontro de informação. Mas se não fosse isso também não ia acontecer nada aqui agora. E a gente perdiu para fazer uma máquina, eu orientei da forma que eu queria, o engenheiro projetou a máquina subdimensionada, a máquina não funcionou, ficou um monte de dinheiro parado, começou a ter estresse com o sócio e aí teve um bloqueio de operação da empresa, eu não conseguia sacar a grana, não conseguia pagar fornecedor, minha mãe começou a avançar muito rápido aos armes da minha mãe meu pai ficou com trombose na perna esquerda, eu peguei meu pai e botei ele para morar junto com a minha mãe. Aí no meio do caminho eu me separei e fui morar com meu pai e com a minha mãe para cuidar dos meus pais. E porque aconteceu um monte de situação e ninguém tem obrigação de nada e no momento que eu estava casado eu não tinha obrigação da minha esposa ir me ajudar. não quis e a gente separou enfim, cada um na sua tudo de boa e comecei a cuidar da minha mãe e do meu pai dos meus pais. E o trombose do meu pai foi evoluindo e aí tive que começar a contratar enfermagem porque estava num ponto complicado meu pai não queria amputar a ponta do pé o Alzheimer da minha mãe estava num ponto que ela começou a trocar muito as coisas, as bolas assim ela levantava e queria ir embora para a casa dela começou a ficar terrorizante o negócio e eu fiquei sem grana nenhuma porque eu não podia existia uma cláusula contratual da sociedade que eu não podia trabalhar e nem usar o nome da empresa com prato eu tinha que fazer outra coisa que não fosse prato de bateria e aquilo era a única coisa que eu fazia porque não tinha mais espaço pra mim dentro do mercado de voltar a tocar com bateria porque eu não podia deixar meu pai e minha mãe à noite sozinho então eu não podia tocar eu não podia dar aula porque eu não podia desacompanhá-los também parte do bar também é inviável e aí ficar sem grana nenhuma eu não tinha grana pra comprar comida já não tinha mais quem me ajudava era a dona Eliane que ela fazia comida pra minha mãe e pro meu pai limpava a casa e chegou num ponto que o Piero levava uma caixa de mantimento pra mim toda semana e eu vivi três, quatro meses assim e nesse meio tempo eu reencontrei a Mari Mari que é minha esposa tá eu reencontrei a Mari e a Mari veio na minha vida pra tipo me ajudar ela começou me ajudar com minhas coisas entender o negócio e o sócio tava pistola da vida minha mãe foi ficando cada vez mais avançada e eu que tava banhando a minha mãe eu que cuidava da minha mãe eu que fazia debilidação porque minha mãe começou a ter esse cara de ficar deitada que ela já não andava mais eu que fazia comida eu que dava comida na boca da minha mãe eu que limpava meu pai eu que fazia tudo porque não conseguia pagar ninguém pra fazer e aí meu pai começou a ficar mal 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 aí meu pai faleceu e o sócio arrebentando na minha cabeça aí minha mãe começou a ficar extremamente avançado e eu não podia trabalhar e eu fazia alguma coisa ainda assim de vez em quando quando eu conseguia aí minha mãe faleceu no meio do caminho a Mari engravidou a minha filha nasceu no dia 26 de setembro de 2018 um dia depois o meu advogado ligou falou assim ó o Marcelo quer assinar o distrato seu sócio no caso e na época é um distrato assim eu tinha que pagar o que ele investiu em uma quantidade de parcelas e a parcela era seis vezes maior do que eu conseguia fazer por mês eu dei um jeito de conseguir a grana pra pagar a primeira parcela que era obrigatório no pagamento pra assinar o contrato eu não fazia a menor ideia de como eu ia conseguir fazer o resto eu assinei o distrato e desse dia em diante nunca me faltou nada nunca deixei de pagar nenhuma parcela só que eu tinha um monte de máquina que não funcionava e um monte de bronze que não era nada eu podia escolher juntar tudo vender fazer caixa comprar matéria-prima da Turquia e voltar a fazer o que eu fazia eu arranjar mais um pouquinho de dinheiro e tentar ver se ia funcionar a máquina adivinha o que eu fiz com a minha filha recém-nascida em casa aí eu fiz assim ô Gorderte tudo bom? é o Chico no meio desse período que me ajudou muito o Ricardo pegava ele tinha uns pratos B8 ele mandava pra mim eu modificava eu mandava de volta pra ele com o logo do Batara Clube ele fazia a venda e me repassava praticamente um pai e aí foi o Ricardo o seguinte ó tô com uma máquina eu preciso comprar uma engrenagem comprar um negócio ali pra ver se ela vai funcionar e aí a gente pode começar a tentar fazer alguma coisa ele falou assim beleza eu acredito em você tô te mandando uma grana mas não é dado não tá? você vai me pagar em prato beleza beleza e investi não funcionou aí não dá mais um negocinho começamos a fazer Bell porque a gente conseguia fazer a espessura de quase 3 milímetros que é muito grosso eu peguei os Bells vendi os Bells fiz mais dinheiro arrumamos outro negócio fiz um crashinho de hi-hat de 14 hi-hat de 14 opa mexia ia melhorando crash de 16 ia melhorando daí não abaixava a espessura e assim foi assim foi assim foi tudo quebrando tudo quebrando e daí apareceu mais uma pessoa que tinha uma grana falei assim ó a gente precisa disso aqui pra gente engenheiro veio aqui projetou as adequações que a gente precisa é isso o cara pegou investiu fizemos uma adequação no primeiro dia de rodagem da máquina quebrou meu Deus e aí fizemos mais adequação e assim foi eu tô pulando um monte de coisa que teve um monte de carro no meio do caminho e assim foi e assim foi e foi e foi e a máquina começou a rodar começamos a fazer é blanque de 24 polegadas e fomos vendendo eu fui entendendo como é que era mas até então a fábrica era em 3 pessoas e aí tinha um artista nosso que tava descontente onde ele tava tinha uma graninha pra investir falei se você quer investir também ó pode investir bota aqui que a gente faz isso aqui pra conseguir aquilo e fomos rodando e fomos arrumando e tal só que até então éramos em 5 sócios e aí veio a pandemia meu Deus aí chegou a pandemia tudo se tornou muito complicado e e aí o lugar que a gente tava onde era o barracão da empresa o dono não queria mais continuar alugando pediu pra gente sair eu tinha que fazer uma mudança pra um outro barracão e tinha as contas do mês pra pagar aí a gente falou já sei a Mari que deu a ideia até vamos fazer uma promoção de 50% de desconto que a gente consegue pelo menos ter um giro maior pra pagar as contas e fazer a mudança depois a gente vê o que faz vamos resolver o hoje ou amanhã a gente resolve depois a gente fez o negócio a gente precisava vender 300 quilos de material a gente vendeu 3 toneladas e meio só que você não tá entendendo o caos eu não tinha estrutura nenhuma pra fazer esse monte de prato a gente não entregou nenhum lote na data eu contratei 10 pessoas eu tive que treinar e qualificar 10 pessoas em 3 semanas eu sozinho que aventura chico e assim foi e contratamos a turma começamos a fazer entregou tudo errado deu um monte de coisa errada máquina queimou quebrou no meio do caminho e aí o estresse começou a ficar grande e o estresse entre os sócios começou a ficar muito grande também e todo mundo sempre foi muito prático e separar as coisas às vezes é difícil cada um tem um universo afinal das contas a gente teve 3 dissoluções e sobrou aí o Piero cara que história e com essa grande a gente conseguiu mudar pra cá só que não era aqui era só um barracão ali da frente e a mudança não é uma mudança fácil que eu tenho que construir base de laminador tem que fazer adequação de bombeiro tem um monte de coisa pra fazer e fizemos começamos a operar e a gente não queria mais fazer promoção e eu só fazia venda final eu não queria mais fazer promoção todo mundo só comprava quando tinha promoção eu falei pô, tá tudo errado isso sim aí o que eu comecei a fazer beleza eu vou precisar lançar uma série talvez com um preço um pouquinho abaixo das séries que já tem mas o que vai ser o mote vai ser a novidade da série aí veio o A a primeira série não foi a primeira série da Domene mas foi a série que a gente lançou sem fazer promoção foi o primeiro a primeira virada isso a gente dois sócios tinham saído e tinha ficado um três eu, a Mário e o Pinheiro e no desenvolvimento do rolar da carruagem começou a ficar muito restrito porque a pandemia começou a ficar muito forte e chegou uma época que a gente não tinha grana pra pagar os funcionários não ia ter grana pra pagar os funcionários eu juntei todos os funcionários numa rodinha falei assim ó fiquei no meio da rodinha falei ó você, você, você eu vou precisar dispensar você, você, você você vai ficar você vai ficar porque é o único que faz isso você vai ficar porque é o único que faz aquilo e eu conversei entre todos falei eu não tô demitindo vocês porque vocês são ruins porque fizeram alguma cagada é porque eu não vou ter grana pra complicar minha obrigação e demiti a turma foi chato foi triste foi tenso nesse meio tempo a Mari saiu da empresa também e aí a gente começou eu montei um monte de estratégia porque daí eu precisava montar estratégia comercial eu precisava fazer uma estratégia comercial que eu não tinha aí a gente começou a vender pra loja comecei a vender pra loja começou a estabilizar o caixa a pandemia foi meio que cedendo só que eu fazia eu tinha meu site e vendia pra loja e foi muito difícil né foi super difícil foi super devagarzinho só que o nosso caixa começou a ficar bom a gente começou a ficar no azul e a turma não conseguia emprego que eu tinha demitido porque era no meio da pandemia ninguém queria empregar ninguém eu comecei a chamar um pra fazer uma hora extra o outro pra fazer uma hora extra o outro pra fazer uma hora extra e foi passando o tempo eu fui chamando aí a hora que eu vi chegou em dezembro isso foi eu demiti a turma em julho em setembro tava todo mundo vindo devagarzinho em outubro em novembro tava todo mundo integral na fábrica em dezembro eu consegui pagar todo mundo pagar décimo terceiro pra todo mundo consegui juntar levar todo mundo pro resort passar o fim do ano ah que massa que massa virou o ano eu formalizei todo mundo de volta contratado contratei mais gente e assim foi a crescente do negócio e hoje a domínio tem quantos funcionários trinta e cinco trinta e cinco diretos né tem equipe comercial que funciona fora tem eu tenho marketing interno mas tem uma pessoa que ajuda a gente no marketing também tem tem uma empresa que ajuda a gente fazer estratégia comercial e eu fui lançando as séries eu fui agregando sons artistas trabalhando um pouco com com batera clube junto também fazendo uma série específica pro batera clube que na época ela representava grande parte do meu faturamento então era uma coisa foi uma coisa muito importante que me ajudou a dar estabilidade então e gerenciar esse monte de problema desde sempre foi eu fui me acostumando eu fui começando a cada vez me preocupar menos com um tipo de problema e fui começando a ter certeza que as coisas sempre vão dar certo eu só não sei como e eu fui tentando cavar meu caminho e o mais importante eu fui tentando ser verdadeiro com todo mundo que me cercava e me cercar sempre de pessoas de que me fizessem bem sim gostei muito de fazer prato gosto muito de fazer prato e acordar no meio do caos tendo certeza de que eu vou fazer um prato porque eu gosto de fazer é o que me ajudava a levantar da cama e vir fazer prato no meio do caos sem saber o que ia acontecer que filosofia é isso e hoje 3 de outubro de 2023 a Domain já lançou quantas séries é uma boa pergunta várias ó vamos lá tem a Dante tem a Crystal tem a Fibonacci tem a DNA tem a Aqua tem a Vox tem a Nova tem é a Guardian que que tá aí tem a Warship a Warship ó tem 9 e já tem mais umas 3 na agulha e o Casting de Artists também a Domain tinha apontado com quantos artistas hoje a gente tem 60 eu acho 60 cara é uma evolução muito rápida se você for pegar a linha do tempo da Domain eu acho que se eu não me engano é a empresa que mais cresce na América Latina toda é a Domain a Domain Symbols é a única empresa é a única fábrica de pratos do hemisfério sul do planeta sério isso é uma coisa que ajuda bastante também no crescimento é eu digo fábrica que é da fundição a iluminação enfim todos os processos e mas hoje a fábrica ela só existe porque tem um monte de gente fazendo tudo então eu falo que é um organismo vivo se eu morrer hoje a fábrica vai continuar existindo vamos continuar fazendo prato vai continuar saindo prato vai continuar mandando caixa embora vai continuar saindo séries não vai ter minha energia no dia a dia mas vai continuar acontecendo porque a minha filosofia já está aqui a gente fez o prato do Augusto Silva que é o prato do Frevo então a história já está imortalizada dentro de um museu dentro de um estilo musical isso foi uma coisa muito importante foi uma coisa muito importante o feedback de todos os artistas que eu tenho oportunidade de porque isso é eu considero minha arte todos esses artistas que eu tenho oportunidade de fazer um instrumento para eles e eles conseguem se expressar com o meu instrumento é uma arte ligando na outra e que uma pessoa vai ouvir vai ter uma outra conexão e é uma coisa muito legal muito legal eu fazia 100% do prato martelando a mão hoje eu tenho martelamento a mão também mas eu tenho mais um monte de outros processos na fábrica a gente trabalha com risco de periculosidade um décimo do que eu era quando eu fazia e quando eu falo eu hoje o eu você entenda 35 pessoas fora o resto das pessoas que usam fora o resto das pessoas porque não adianta fazer um monte de prato se não tiver batera para tocar então é mais ou menos essa história e eu sempre fui muito quando eu comecei eu fazia prato sob medida você falava o que você queria eu te entregava o que você queria então eu fazia uma união do acústico com o mecânico para te entregar o resultado do instrumento e é lógico que cada um é um mas você tem um range acústico que você pode acompanhar os negócios todos que é o que a gente se baseia mas às vezes chateia porque o cara chega para você e fala assim você faz a réplica desse prato para mim é a mesma coisa que eu chegar para o Van Gogh e falar assim Van Gogh você pode pintar um Picasso para mim não velho são artistas tem o Bruno Schell que faz um trabalho fantástico aqui tem o Marco Simbas que trabalha comigo tem o Oliver Simbas que trabalha comigo são artesãos cada um tem um approach do negócio cada um é um artista cada um vai te dar um resultado diferente se você quiser um prato que tenha sonoridade do Francisco você vai pedir para o Francisco você não vai pedir para o Marcos você não vai pedir para o Bruno e assim vice-versa cada um tem um approach do negócio e quando a gente faz o prato aqui a gente tem uma padronização acústica que a gente fala que é o espectro sonoro que é o que prevalece são os padrões de fabricação que a gente tem aqui tem um monte de coisa estandarizada por isso que hoje tem processo com máquina para a gente poder entregar um padrão mas 100% dos pratos eles são corrigidos e afinados o justo fino deles é na mão e tem essa troca também entre os artesãos que eu dou aula vem gente do mundo inteiro fazer aula comigo enfim esse ano eu fui para o Chicago Drum Show ah que legal palestrar lá encontrar com os amigos artesãos do resto do mundo na verdade teve bastante americano teve inglês e foi uma troca bem legal de informação e eu fui considerado o único master symbol porque eu sou o único que domina todos os processos porque os artesãos independentes eles pegam o blank e martelam e fazem o prato final e eu estou lá desde o começo e eu sou a única linhagem não turca que faz isso caramba quanta novidade você tem para dizer para a gente e uma coisa que eu tenho observado eu rodei a fábrica toda aqui pelo Braba e aqui tem um conceito muito grande de família muito percebi isso se rodeia de pessoas que você gosta que gostam de você e você vai estar sempre em família você vai sempre conseguir fazer uma gestão melhor de pessoas você acaba criando um ambiente a gente tenta criar o melhor ambiente possível aqui na fábrica as pessoas passam mais tempo aqui dentro da fábrica do que com a família tem que ser no mínimo legal cara não tem nem o que dizer Chico Domenei contando a história da Domenei para vocês do Braba e mais uma vez obrigado Chico por essa entrevista estou muito feliz galera espero que tenham gostado desse conteúdo inédito e deixe aqui nos comentários o que achou da Domene Symbols e também da história inspiradora do Chico Domenei galera esse foi mais um Braba Desbrava aqui na Domenei em Avaré e agradecer ao Chico por mais uma recepção calorosa foi muito bom conhecer a fábrica espero que vocês tenham gostado e as últimas palavras do Chico desbravando os pratos de bateria eu agradeço muito a oportunidade de poder mostrar um pouco da nossa bagunça aqui agradeço a você em nome de toda a fábrica e bora aprender esse prato valeu galera valeu tchau tchau E aí